Pra quem ainda não viu, tem uma análise sobre Sport Fluminense, vitória por 1x0 dos pernambucanos, uma análise pop, em que eu falo sobre o jogo. Esse vídeo aqui é pra falar individualmente de cada jogador e mostrar que alguns problemas existem tecnicamente também no elenco. Likezinho, maroto, aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Vai na Food Fanatics pra comprar essa camisa aqui com o menor preço sem sair de casa. Por quê? No link que tá aqui na descrição, você clica nele, bota o cupom que tá aqui na descrição também e você ganha 10% de desconto e o frete grátis. Ou seja, já com frete, com camisa, com entrega, com desconto, a camisa com o número, inclusive, a camisa já vem com o número e você compra, a camisa tá saindo nesse momento por R$233,00 e alguns centavos. Então, assim, é o menor preço da camisa personalizada, é o menor preço por causa do frete grátis com o cupom de desconto na Food Fanatics. O link vai tá aqui na descrição, clica e você já pode comprar, adquirir a entrega bem rápida, por sinal. Vamos pro primeiro, que é Muriel. Muriel não teve culpa no gol. Assim, e mais uma vez, aquela defesa eu fiquei revendo, revendo, vendo, 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 revendo e eu cheguei à conclusão e perguntei, mas algumas pessoas também que chegaram à mesma conclusão de que ele não toca naquela bola do chute de Patrick no primeiro tempo. Até fui ver pra ver se, pô, será que eu tô com ódio ponto dó aquele de Muriel e tal? E realmente não. Muita gente concordou que ele não toca naquela bola, a bola bate na trave. Então não dá pra considerar uma defesa dele. E, assim, a única coisa que a gente tem pra analisar muito de Muriel é essa defesa, que não foi defesa na prática, e as duas emboladas que ele deu com o pé. Por isso, assim, como as emboladas não geraram gol, elas ficam aqui pra análise, geram a preocupação, mas não afetam na nota dele. Na lateral direita, Calegari. Vou repetir aqui um mantra que eu falo sobre atuações de Calegari várias vezes, porque essa foi mais uma dessas. Uma atuação mediana dele, dentro do que ele pode entregar jogando quarto e domingo direto, com 18, 19 anos no profissional. Ofensivamente entrega, defensivamente. Tem dificuldades imensas de ocupação de espaço. A prova é o gol de esporte, que sai numa bola mais uma vez nas costas dele. Tem uma dificuldade muito grande na marcação, só que no 1 contra 1, não perde. Então, ele é um bom marcador, um bom desarmador, um bom destruidor. Porque ele é volante. Então, assim, não é hora da gente queimar Calegari, mas também, assim, ficar exaltando, igual alguns estão fazendo, só porque o cara é da base, e, oh, nossa, que partidaça, que monstro, é porque ele fez um, dois desarmes, também não faz muito sentido. Uma partida dentro da média. O ideal, nesse momento, até falo isso lá no podcast, que o link vai estar aqui na descrição também, é que Calegari hoje fosse o reserva do Fluminense, que o Fluminense tivesse um titular incontestável ali e que ele pudesse ir jogando aos poucos para ganhar a cancha. Espero que na janela a gente contrate. A dupla de zaga, sem muito o que falar. Nino e Lucas Claro fizeram uma partida estruturada, boa, mas que exigiu até pouco, entre aspas, deles. Mais uma vez, o Fluminense tomou gol quase que de bola aérea, porque o Egídio salvou em cima da linha, mas a explosão de Lucas Claro é algo que impressiona, fazendo boas interceptações, boas desarmes, mas está se achando um pouquinho demais já de atacante também. Não é porque a gente comparou o Thiago Silva lá no podcast em alguns pontos que você pode sair arrancando com a bola não, tá, Lucas Claro? Dois erros bobos ali que geraram perda de posse de bola. Na atrasquer da Egídio, não dá para falar nada sobre o Egídio, ele entregou um gol, não dá, é ridículo, é deprimente. E na quinta-feira pode colocar Ourinho, pode colocar Igor Julião na atrasquerda, que não vai ser tão ruim quanto Egídio. No meio de campo, a gente começa com André. Uma boa partida, uma boa estreia de titular no profissional. Dentro das suas limitações, obviamente, ele não é um meio campo criativo e tal, mas estava jogando bem, dando passes, rodando a bola, desarmando, fez um desarme providencial que nasceu de uma perda de tempo de bola dele, que ele vem, vem correndo, a bola passa por cima dele, mas só que ele é inteligente de não pular. Porque se ele pula, ele perde a jogada. Ele gira o corpo, sai atrás do atacante do esporte e mesmo assim ainda consegue travar num desarme providencial. Um ótimo jogador, mostrou isso nesse jogo. Uma atuação ok, tomou um cartão amarelo, que para mim foi injusto e foi substituído no intervalo. O outro volante, Hudson. A partida é ruim de Hudson, hein? E ele está cada vez mais... Eu até brinco muito sobre Danilo Barcelos, que o cara que mais gosta de ver Gide jogando é Danilo Barcelos, que cada vez que ele joga, ele se torna mais titular, né? Gide se torna mais reserva. E acho que Yuri com Hudson está assim. Cada vez que Hudson joga, Yuri olha e aplaude e fala, rapaz, isso é a minha chance de virar titular e o Hudson continuar jogando. Porque é partida fraca. Hudson deu lentidão ao meio de campo, normalmente porque eu falo que dá velocidade, ele deu lentidão. Hudson não conseguia desenvolver as jogadas. Na marcação, sempre chegando atrasado. E confesso que no intervalo, se era para tirar um volante e colocar Felipe Cardoso ali, etc., eu tiraria Hudson. Mesmo com o André tendo amarelo. Eu acho que era normal de que Hudson estivesse à frente de André, que André fosse a quarta opção, né? Atrás de Do, de Yuri e Hudson. Então, viesse André depois, até agora. Porque ele não tinha estreado, etc. Depois do jogo de ontem, né? Do jogo de domingo, André tem que pelo menos ultrapassar o Hudson nessa sequência de quem vem primeiro para jogar. Para fechar o meio de campo, Paulo Henrique e Ganso. Uma boa partida de Ganso. O Ganso que a gente quer ver. A gente tem poucas atuações de Ganso nesse nível, nesse ano. Se a gente forçar um pouquinho, é do Atlético Paranaense. Então, assim, ele contra o Motoclube entra bem, mas entra jogando mais atrás, né? Então, assim, o Fluminense rendeu com o Ganso ali no meio. Ele distribuiu jogadas. Ele foi o cara que a gente quer ver. É óbvio. Aí teve gente no Twitter falando gente que critica Ganso. Cara, não vi ninguém criticando Ganso. E, assim, quem criticou é só prova. Esse é o jogo que prova que é ranço. Entendeu? Uma crítica. É óbvio que no primeiro tempo ele não fez um primeiro tempo excepcional. Ele fica realmente rodando a bola, rodando a bola. Mas com o Sport, com 11 jogadores atrás, ele não tem muito o que fazer de dar passos incisivos. No segundo tempo, quando o Sport já deixa mais espaços, ele bota a bola onde a bola tem que ir. E aí, assim, ele distribui passos. O de Egidio foi o mais ridículo de todos. Egidio errar aquele cruzamento, aquele passe pra área. Mas aí ele distribui bolas incisivas, como o passo que ele dá pro Luiz Henrique chutar no canto. O Fluminense rendeu bem com o Ganso de titular. E aí tem aquele ponto. Ah, Gabriel, mas Ganso agora tem que ser titular? Depende do jogo. Porém, um fato é, o Fluminense melhorou na distribuição de bola, mas não tem qualidade pra fazer gols. É um problema sério. A produção de jogadas do Fluminense e a quantidade de gols que foram feitos no segundo tempo foi zero. É ridícula. O Fluminense teve 18 finalizações no segundo tempo. Não fez gol. Só no segundo tempo. O problema não tá no meio de campo, né? E aí, assim, óbvio que vai ter gente que vai criticar Ganso num jogo desse. Mas aí, meu amigo, se você criticar Ganso no jogo desse, custa o benefício dele ser caro? Concordamos. Agora, criticar a atuação dele contra o esporte? É só ranço. E aí, a partir do momento que você fizer isso, cara, aí eu caguei pra sua opinião direta. O ataque, vamos ser sinceros, que começa deprimente com o Iago. Que partidinha tenebrosa, hein, Iago? Iago fez um primeiro trimestre até bom, jogando ali mais no meio de campo, tendo um pouquinho mais de liberdade e tal, mas depois, meu amigo, olha, parece que ele não voltou da paralisação ainda. Partida horrível. Ele tem poucos minutos. A escalação dele de ponta, eu até falei no pré-jogo, falei, ó, cara, é meio que justificável, porque quando você considera que Iago entrou no último jogo e conseguiu produzir ele duas chances, até não chutou tão bem e tal, ele realmente aparece pra finalizar. Fazia sentido. Mas ele mostrou que não, né? E surgem no pé dele duas chances importantíssimas, uma de esquerda e uma de direita, e as duas acabam não entrando. É uma partida muito ruim. No segundo tempo ele veio pra jogar de segundo volante. Continuou ruim também. Melhorou um pouco em relação ao desempenho na ponta, mas também porque voltou pra sua posição. Mas, assim, é outro que tá descendo a escalinha da fila, né? Tá descendo. Ah, na outra ponta, o Elton Silva, que é outro que atingiu o pico contra o São Paulo. E fico destaque, o Elton Silva, de todos os 14 jogadores que atuaram no jogo contra o Sport, ele era o único que tinha um gol no Brasileirão. Onze rodadas e ele tinha um gol. Era o único ali do campo que tinha um gol. E, bem, só tinha aquela partida contra o São Paulo e o Teracinho contra o Vasco pra poder colocar na mesa de justificativa. E vai apagando um pouco. Ele tentou bastante, é, ciscadou, dá o drible. Realmente é efetivo nesses dribles, mas, assim, perde a noção às vezes, né? Tem dois, três em cima dele. Acho que o PVC até comenta isso na transmissão do Premier League. Que tem dois, três em cima dele. Tem um cara sozinho do lado pra ele voltar ao jogo e tentar armar. Ele tenta o drible e perde a bola. Tem que achar um meio termo. Ah, mas, assim, é fato que a gente já chegou no ataque. Já passou por Iago, que perdeu dois gols. O Elton Silva, que tem uma finalização muito ruim, isolou duas bolas. E a gente vai chegar agora pra Luiz Henrique, que ficou presão no meio dos zagueiros. E pelo que a gente viu de todos que foram testados no ano, independente de qualidade técnica, a gente tem horríveis e tem ótimos. O único jogador que conseguiu render como centroavante nesse esquema do Dayham foi Evan Wilson. Isso é um fato. E Luiz Henrique fez uma atuação. A nota que eu vou colocar dele é considerando o bojo todo. Ele não tem culpa do primeiro tempo ruim que ele tem. Não, mas ele teve. No primeiro tempo, ele foi completamente apagado, escondido no meio dos zagueiros. No segundo tempo, quando ele vem jogar pra ponta, ele faz 20 minutos excelentes. Excelentes. E aí, eu realmente decidi tirá-lo numa decisão que eu não entendi. Deu dois bons chutes, né? Uma bola vai por cima, a outra é um chute muito difícil. Quando você olha na câmera de trás, você fala, caraca, o goleiro pegou e tal. Mas, ele na ponta, ele continua merecendo chances. Centroavante, acho que não vai rolar, não. Vamos pra turma que entrou. Dois jogadores que entraram já no final. Marcos Paulo, não dá nem pra dar nota, cara. Porque, assim, entrou e ele praticamente não toca na bola. Entrou aos 38, então fica sem nota. Assim como o Fernando Pacheco, que apesar de ter entrado e produzido alguma coisa pela direita, teve aquele chute perigoso que ele bate cruzado, o Marcos Paulo não alcança. Deu um chute da lateral lá, meio maluco, chutou a bola saindo na outra linha lateral. Ele quis chutar pro gol da ponta, né? Uma coisa meio de maluco. Mas, assim, participou bastante, mas foram 7, 8 minutos. É até injusto analisar e dar uma nota aqui. Eu analisei, mas é injusto colocar uma nota pra um jogador que jogou pouco tempo. Outro que entrou foi Miguel. Entrou bem, entrou bem, justificou. Na última partida, a gente concorda, pelo menos eu concordei, falei aqui, vi uma galera concordando comigo, de que Miguel entrou, ele queria jogo, mas executou mal, na partida contra o Atlético Goianiense. Ele até entrou pra produzir, com disposição, jogada, mas parecia que ele queria provar o tempo todo de que ele podia ser titular, de que ele pode jogar, etc. Nesse jogo ele entrou, ao lado de Ganso, sendo orientado por Ganso, várias vezes a gente viu o Ganso orientando e tal, quase como se fosse aquele cara que fica lá do controle aéreo, quando o avião tá descendo. E rendeu. Assim, gostei de Miguel. Participativo do jogo. É óbvio que com o esporte muito fechado, ele não consegue desenvolver o futebol dele com tanta facilidade, porque o esporte já tava ali com 11 atrás da linha da bola, mas deixou espaços. E nesse espaço o Miguel apareceu. Uma pena que, assim, também não seja outro fazedor de gols. Então você vê, a gente já tá na quarta peça de ataque, sem contar Marcos Paulo e Pacheco, que não são fazedores de gols. E aí isso prejudica também o time. Por último, pra fechar, quem entrou no intervalo, um fazedor de gols. Felipe Cardoso. Vou cortar não, vou cortar não. Felipe Cardoso. que, por incrível que pareça, entrou e não foi o pior em campo. Isso é inacreditável. Tem gente falando assim, ah, ele entrou bem. Não entrou bem, não. Ele entrou, fez dois pivôs, errou um passe ali, acertou um passe, fez o pivô bom pra Fernando Pacheco e tal. Ele entrou ok, só que o nível dele era tão baixo, tão baixo, tão baixo, que uma entrada ok dele, a gente já ficou tipo assim, putz, e cuidado, porque esse discursinho dele entrou bem, e a gente mais umas 6 ou 7 partidas com ele, tá? Vamos lembrar que Felipe Cardoso foi dispensado do Fluminense, mandou arrumar outro clube e só voltou a aparecer porque Frete teve Covid e Evanilson foi vendido. Então, assim, calma lá, porque senão você tá dando munição pra ver Felipe Cardoso o anterior, mas 4, 5 vezes. Felipe Cardoso, o que ele fez nesse jogo especificamente, demorou 15 minutos ali pra poder dominar uma bola e tocar, ele fez o simples, fez o básico e conseguiu errar algumas do básico ainda. Ele é um jogador grosso, é um jogador ruim, e que nesse jogo especificamente conseguiu dominar e tocar. Pra fechar, o Daí Realman, eu justifiquei ao longo desse vídeo inteiro vários momentos em que o Daí mexeu mal e etc. E concordamos, de fato. Eu não teria colocado Felipe Cardoso, eu não teria tirado o André, eu não teria tirado o Luiz Henrique, teria colocado o Miguel, não teria demorado tanto pra querer vencer o jogo, porque, vamos lembrar, ele só mexe no time aos 38 do segundo tempo, porque até aos 38 do segundo tempo o Fluminense continuava com Hudson, Iago, Ganso e três atacantes ali na ponta. Não mudou o esquema, ele só quer vencer o jogo aos 38. Isso pra mim é imperdoável. Porém, é fato uma coisa, 18 finalizações no segundo tempo, 74% de posse de bola. O Daí Realman não entra em campo pra fazer o gol. O Fluminense tem um desempenho bífio na parte técnica de fazer o gol. E eu venho batendo nessa tecla há um bom tempo desde que a escalação saiu lá no pré-jogo de que? Eram 11 jogadores, aí os 4 que entraram, eu falei 14 de linha, no caso, 15 jogadores ao todo que estavam dentro ali do campo e só um em 11 rodadas fez um gol no Brasileirão que era o Elton Silva. O desempenho técnico tem que ajudar também. Saudações, tricolores, até a próxima. Compra a camisa, o link tá aqui na descrição. Bastante desconto. Saudações, tricolores, até a próxima, valeu.